O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, pra quem costuma acompanhar os nossos vídeos São poucos, mas são muito fiéis Eu agradeço muito aos followers Eu diria pra vocês o seguinte Quem tá acompanhando sabe que eu tive um problema Por recomendação médica Fui obrigado a me afastar pelo menos uma semana De todo esse inferno aqui Incluindo a Watt Porque quem disse que a gente não morre de muito trampo, né? De estresse, de problemas, etc, etc Bom, eu tava com problemas Tô tentando resolvê-los agora Vamos devagar, vamos retomar devagar os nossos trabalhos E vamos retomar de onde a gente parou, ok? A satisfação dada, eu diria pra vocês o seguinte É evidente que eu deveria promover umas limpezas Uma sintonia fina aqui pra não ter flores no meio do meu No meio da minha estrada Essas coisas todas que vocês já sabem Mas a ideia aqui, enfim, não é isso Não é isso que tá me... Não é isso que tá me... O foco do nosso trabalho aqui O foco do nosso trabalho é o seguinte Nós já mostramos pra vocês como é que se coloca uma estrada Como é que se projeta essa estrada Na landscape Como é que se projeta a landscape na estrada também Pra deixar os dois... As duas... As duas meshes, né? Mais ou menos bem coladas uma na outra, etc, etc E é isso que fizemos E a partir daqui O que faz o nosso amigo Joe Gart Nosso amigo Joe Gart Se vocês perceberem É o seguinte Ele fala algumas coisas Que talvez a gente tenha dificuldade de ver Basicamente são duas coisas Primeiro Ele tem um certo número de brush files Eu vou insistir Eu até tenho alguns brush files Mas não vou baixá-los Ok? Ou seja, não vou colocá-los Eu fiz uma série de diferenças Não vou dizer que são erros Mas as diferenças são Primeiro A gente tem uma malha muito baixa Que é pequena Com pouca resolução A resolução dele é muito mais alta E portanto o resultado dele aqui É muito mais focado Muito mais cheio de detalhes Ele pode aproveitar os detalhes, etc, etc E por isso aqui é uma trilha Uma coisa bem europeia Bem de Highlander europeu E tem uma... Tem um LOD, né? Tem um level of details aqui Porque você está indo Está cheio de pedra aqui Cheio de rugosidade E para lá não tem mais nada E conforme você vai andando Você vai vendo que Rapidamente você vai ganhando as rugosidades Porque entra no cálculo disso aqui De um nível de detalhamento maior aqui Ok? Então essas coisas Eu não vou poder Demonstrar para vocês Do mesmo jeito que nosso amigo demonstra Uma vez que É um pouco diferente Aqui vejam Há um nível de detalhamento também Também há algumas coisas aqui Mas aqui há muito erro Enfim, né? O que nosso amigo faz aqui Que nós deveríamos fazer também É o seguinte É procurar Junto aos... Vejam aqui Se eu não me engano Tem o M Landscape Que é o que forma aqui O nosso Landscape Isso aqui é o material do nosso Landscape Isso é uma coisa Outra coisa aqui é Deixa eu ver Se eu clicar aqui Nem sei dizer para vocês Caspita Onde é que vai as coisas aqui Acho que isso aqui Acaba fazendo parte da Landscape, né? E a gente não sabe Bom Deixa eu dar uma parada aqui Deixa eu ver O que eu consigo mostrar para vocês Basicamente é o seguinte Eu gostaria de Conversar um pouco acerca de Primeiro Como fazer uma Um Vortex Bem Para vocês verem Como demora para a gente Se locar Essas coisas aqui Porque eu tenho que É Vortex Punk O que eu tenho que falar É sobre Virtual Texture Ou seja Sobre a possibilidade De você fazer uma fusão aqui É Uma fusão Bom Essa fusão Com ele Vai acontecer De uma maneira mais Sutil Porque o caminho é de pedra Aqui Meu caminho é de pedra Já não posso parar Enfim Está ruim, né? Nossa A voz está demorando Para voltar Bom O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar sobre isso Para falar sobre isso O ideal é ir para o Landscape Veja Eu estou fazendo o caminho dele Mas ele fez uma série de Ele fez uma série de outras Deixa eu ver aqui É Manage, né? Splines Se eu não me engano Tem Posso clicar aqui Deixa eu ver Se eu clicar aqui Num ponto qualquer Eu acho que eu posso ver Vai, levanta isso aqui Vou ter muita fé Non, array, count Não sei o que Não sei o que lá Eu acho que eu tenho que vir aqui Deixa eu ver No segment Segments Aqui Uma vez que eu tenho os segments Eu tenho os materials Posso clicar duas vezes nesse material E isso vai abrir um editor De materials Ok Esse editor de materials Pode mostrar Uma série de coisas aqui Vejam O dele Vai mostrar uma coisa Completamente diferente do meu E portanto Não dá para saber Se eu terei aqui Algum tipo de Virtual Texture Ok Provavelmente não terei, né? Mas não sei dizer para vocês Se terei ou não E nosso amigo tem a infelicidade Vamos dizer assim Veja só que praga que é Você colocar uma janela em cima da outra E não conseguir ver as janelas direitas É que realmente isso aqui É muita tralha, né? Começamos bem o nosso ambiente Porque na condição dele aqui Ele consegue fazer uma Vejam, trevinhos e quatro folhas Nem sabia que tinha Ele consegue fazer uma Uma fusão mais adequada E isso aqui Bom, eu não vou ficar muito magoado Se eu não conseguir fazer essa tralha Ou se o meu material não tiver As mesmas características que o dele Uma vez que Eu já mostrei isso para vocês Já mostrei isso para vocês No trabalho do nosso amigo Unreal Sensei Como é que faz Como é que produz o material Como é que ativa o material E como é que Você... Uma vez que você tem As variables aqui Aplicadas Ah, veja Eu acho que é o Object Blending mesmo Deixa eu ver Acho que sim, né? Object Blending Deixa eu ver Se eu clicar aqui Eu não sei Opa Deixa eu ver Opa Não consigo fazer nada Se vocês querem saber aqui Se eu morro para frente Ou para trás É Vejam que Eu tenho mais ou menos Ah, isso aqui é interessante, cara Veja Nós temos mais ou menos É... Diferenças aqui Entre essa... Entre o que eu chamaria De acostamento, né? Acostamento de bicicleta, né? Vejam que dá para a gente Fazer uma fusão mais Interessante Ok O que eu estou fazendo aqui É movendo um pouco para cima Esse objeto aqui Para obter um pouco mais É... De... Um pouco mais de blend Um blend um pouco mais adequado aqui É diferente do vídeo dele No vídeo dele Vejam só Ele dá... Não quero dar spoiler no vídeo dele Mas vejam Tem... Esse ajuste de... Esse ajuste se dá com o Edge Blending mesmo Vejam Mexendo no Edge Blending Vamos fazer um pouco disso aqui Aqui também Para a gente se sentir Então... Ah, qual é o meu material? Esse aqui O que eu acabei de ligar? Edge Blending, né? É... Mas é engraçado que No meu Object Blending Aqui É... Eu não tenho Global Blending Eu só tenho um Global Aqui É diferente do dele, né? No dele Eu tenho Edge Blending E tenho... É... Vejam só Tem Opacity aqui Tile Distance Tile Object Blending Eu estou vendo que eu não tenho É... O que eu não tenho aqui? Eu não tenho aqui as Variables Que ele tem aqui no dele Está vendo? Ao dar o Object Blending Edge Blending Você tem como mexer o Blending aqui Com três variáveis adicionais Abaixo do Distance Tile Noising Etc, etc, etc Eu não tenho nada disso aqui Como vocês estão vendo Eu tenho Object Blending Tem... Ah! Aqui está ele Vejam que é Cara Não dá pra saber, né? Não dá pra saber Como é que é que essa tralha funciona As coisas aparecem Desaparecem Vejam Uma coisa que eu diria Eu vou dizer pra vocês A respeito disto O seguinte Vejam Eu tenho a impressão que É... Nós já falamos sobre isso O que eu estou fazendo É um ajuste muito particular Mas no próximo vídeo Talvez eu fale uma coisa Eu vou dar uma parada completa Nisso aqui Eu tinha que limpar as flores Que estão no asfalto Vou dar uma parada completa Aqui pra gente falar um pouco Sobre Unreal bugado Porque esta aqui É uma das operações Que pode bugar o Unreal O que que é? É a operação de Vertex Feita em Slider O que que é isso aqui? É quando você vai movendo isso aqui Pra mais ou pra menos Aqui, né? Deixa eu ver Subindo e descendo Isso aqui Pode ser que você gere problemas Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo Eu estou satisfeito em pelo menos encontrar as variáveis Com as quais eu precisava mexer Já estou em 11 e 11 E o fôlego tem que ser retomado devagarinho Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo